Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo cá no canal. Eu sou a Ana do Tudo Sobre Linhas e hoje venho com uma opinião de um livro que eu estava muito, muito entusiasmada para o terminar, para trazer-vos também a opinião. Este é um tipo de livros que eu gostaria de ler mais pontualmente, mas infelizmente também não consigo, o tempo não dá para tudo. Foi aqui o livro do Conforto de Matt Hank, eu acho que é assim que se diz. E a minha luz hoje está a atrofiar. E antes de mais gostaria muito, muito de agradecer a Alba Trós por me ter facultado este livrinho, que digo-vos já de partida, que este provavelmente vai ser aquele livro que vai entrar para os meus livros da vida, porque eu adorei, eu amei este livro. Como eu estava a dizer, desenvolvimento pessoal, autoajuda, este livro é baseado na própria vida do autor, numa altura entre os 29, 30 anos, numa altura bastante complicada para o autor, numa altura que ele estava mesmo perto de arrebentar a nível emocional, a nível psicológico, ou estava mesmo a pensar que ia ter um escutamento e que não havia mais vida para além daquele sofrimento todo que ele estava a ter. E que precisava de certo modo de se encontrar, de encontrar uma luz para que ele conseguisse seguir o seu caminho. Obviamente que ele vai buscar muitos exemplos da própria vida, de pessoas que viviam à volta dele, ou vai buscar também muitos exemplos de algumas coisas que leu, até a nível de história, filosofia também. Não só aqui, 200 e tal páginas, salvo erro, quais 300 páginas, só o baseado na vida dele. Não, vai basear-se muito na vida dele, mas ele também vai buscar estes certos que na altura disserem alguma coisa e que, de certo modo, ele encontrou algum conforto ao seguir o seu caminho e ver que havia sim um caminho e que tinha que, de certo modo, ter muita força de vontade para ultrapassar, de certo modo, aquela nuvem escura, aquele embaciado, aquele nuvoeiro que estava a haver na vida dele. Há alguns, não vou dizer dados, vou dizer circunstâncias, que levaram-lhe a ter vários pensamentos, até ilusões, até da própria vida. Porque ele acaba agora por dar aqui o livro do conforto, acaba por nos dar um conforto, acaba por nos dar alguma serenidade até. E eu acabei por me identificar muito com este livro e com muitas coisas que ele acabou por dizer aqui, porque agora atualmente o autor já tem 40 e tal anos, se não estou a errar. E eu, quando ele escreveu este livro, estava mais ou menos na mesma altura de vida do que eu. E eu acabei por me identificar aqui com bastantes factos e bastantes até exemplos que ele acaba por dar. A nível de vida social, de ele não se sentir bem consigo próprio, a nível de família, que parece que está tudo longe, dos amigos que parecem a se querer encontrar com ele, porque está demasiado deprimido, ao querer combinar alguma coisa com ele. E os próprios convites que ele tinha, ele acabava sempre por declinar, porque ele só achava que dentro das quatro paredes da sua casa, que tinha lá está o próprio conforto. E pronto, nós chegamos a uma certa altura da nossa vida que a parte social é uma grande parte, não digo só da autoestima, digo mesmo da pessoa até descontrair-se e de desviar um bocadinho da parte séria do nosso dia, que eu costumo dizer que pronto, já é o meu trabalho. Ele acaba também por falar, a certa altura aqui no livro, de quantas vezes teve que dizer que não, ou o aprender a dizer que não, e que quando ele acabou por dizer muitas vezes não, sem sentir culpa, que isso acabou por o tornar libertador. Ou seja, olha que a Gioca Fé, por exemplo, não lhe apetecia e ele dizia não. E ele acabou por passar de uma altura em que sentia remorsos, a dizer, olha, porquê que eu não vou, agora estou aqui em casa a fazer não sei o quê, não estou a fazer nada, pronto. Podia estar ali no café, podia estar-me a distrair e tal. Mas ele depois acaba por chegar a certa altura que, quando ele aprende a dizer que não, sem sentir remorso, ele acaba muito por ter aqui uma altura que fala muito sobre essa parte de o dizer que não. E ele acaba também muito por falar aqui neste livro do passado, que não se deve trazer para o presente, e acaba muito por dizer também que o passado deve ficar lá atrás e que se tivermos o passado bem resolvido. O problema que está muitas vezes é que, às vezes as pessoas querem seguir para a frente, para o presente, para o futuro, mas acabam por se esquecer que nós não conseguimos seguir em frente se tiver alguma coisa no nosso passado a puxar-nos para trás. E ele acaba muito também por dar-nos aqui um toquezinho nessa parte, e acaba por dizer que nós não somos praticamente como os museus em que vivemos do passado, mas que sim que somos pessoas que temos que aprender a andar para a frente e tudo aquilo que nos magoou ou deixou-nos alguns traumas no passado, que temos é que, às vezes, trabalhar um bocadinho no nosso eu interiores e seguir-nos em frente. Porque também uma pessoa mal resolvida com a vida, mal resolvida consigo própria, é aquela pessoa que não consegue seguir em frente. Por exemplo, uma pessoa que ou esteja a pensar, por exemplo, ter uma relação amorosa para seguir em frente, se uma pessoa não está bem resolvida com o que te vem de trás, obviamente que das duas uma vai trazer aqueles problemas, digamos assim, do passado para a relação presente, ao então acaba por ser aqui quase uma bola de neve em que está a rebolar sobre o rebolar, e os mesmos erros que cometeu no passado vai cometer novamente no presente. E então é aqui esta parte também que o foca bastante. Outra coisa que ele acabou de me dizer aqui, e lá está, nós com alguma maturidade, alguma experiência de vida, claro que isto não é propriamente nada de novo, mas acaba por ser aquela forma certa de dizer aquilo que às vezes nós sentimos, que é, ele acaba muito por dizer aqui numa certa passagem, esta parte se calhar foi até das que mais marcou, e que até agora não me tinha feito muito sentido, é que ele acaba por dizer que a dor e o sofrimento fazem parte da felicidade futura, na felicidade de hoje, na felicidade da amanhã. Ou seja, que uma pessoa não pode dizer que é feliz sem nunca ter passado por um trauma, nunca ter sofrido, nunca ter passado uma dor, do que quer que seja, porque a partir destes sentimentos mais negativos, digamos assim, é que nós acabamos por também aprender, acabamos por dar mais valor às coisas e aos momentos da nossa vida, e como eu estava a dizer, não é assim nada propriamente novo, mas é aquela frase certa que se calhar até faltava um bocadinho no meu vocabulário, e este livro é aquele livro que eu costumo dizer que um livro de desenvolvimento pessoal é aquele livro que nós vamos lendo aos poucos, não é aquele livro que nós conseguimos ler de uma assentada. De uma assentada, um livro de desenvolvimento pessoal, que não tem propriamente uma história, digamos assim, que é um livro mais de autoajuda, é aquele livro que nós temos que ir lento, temos que ir pausando, temos que ir refletindo sobre aquilo que nós estamos a ler. Este é aquele livro que... Eu fui falando muito, muito deste livro pelo meu Instagram. Eu várias passagens até deste livro, eu acabei por ir partilhando na minha conta de Instagram, também está aqui na caixinha da descrição, se vocês quiserem lá dar uma vista de olhos, eu acabei por meter também lá nos destaques, porque eu gostei imenso, imenso deste livro. Eu acho que este livro é aquele livro que todas as pessoas que precisem de certo modo algum conforto, encontrar de certo modo a sua paz, de certo modo estarem um bocadinho até perdidos na vida, eu acho que este livro é o ideal. Ele tem capítulos também pequeninos, lê-se super rápido, e eu recomendo a toda, toda a gente a ler este livro. É um livro que eu só não posso dar mais que 5 estrelas, porque não existe, mas, como eu estava a dizer, este livro vai ficar comigo para sempre. Eu acho que nunca me vou esquecer deste livro, e sempre que alguém me queira recomendações na parte de desenvolvimento pessoal, de autoajuda, como muitas vezes venho-me a abordar que precisam de um livro nessa área, eu vou dar aqui o nome do livro do conforto para vocês lerem. Se também quiserem adquirir este livro, está aqui na minha caixinha de descrição o meu link de afiliado da UQ, em que vocês podem clicar nesse link, à vontade, porque não é vírus, podem fazer as vossas compras, e ao fazerem as vossas compras, eu tenho uma pequena conexão, que acabe por depois trocar para Valls, e trazer mais conteúdo aqui para o canal. E bem pessoal, eu podia até vos ler aqui algumas partes, e eu vou ler só mesmo aqui a parte da sinopse que diz, Reflexões sobre Esperança, Sobrevivência e o Milagre de Estar Vivo. Na escuridão, mesmo o mais ínfimo fragmento de luz pode brilhar, chamar a nossa atenção e talvez até guiar-nos a bom porto. Portanto, eu já estou-me aqui a alongar muito, muito sobre este livro, se vocês também tiverem mais que usar, também podem me deixar nos comentários algumas questões que eventualmente tenham, podem passar, como eu estava a dizer, no meu Instagram, porque eu fiz vários posts até sobre este livro, eu fiz várias histórias a falar do quanto eu estava feliz para este livro me ter, de certo modo, encontrado. Portanto, mais uma vez agradeço à edutora por me ter cedido este livrinho, e eu estou muito, muito feliz por ter feito esta leitura. E bem pessoal, como eu estava a dizer, já me alonguei muito, espero que vocês tenham gostado daquilo que ouvirem, que também adquiram agora o vosso exemplar, e nós nos vemos num próximo vídeo. Até lá, fiquem bem, e façam boas leituras. Tchau! Tchau! Música Legenda Adriana Zanotto